É nóis família, boa tarde Vou quebrar seu corpo inteiro, cê vai ver o que que é improvisado E não vai ficar só o seu braço quebrado Vai ficar o externo e também o direito Porque se é que meu tem e eu também tenho respeito Esse cara veio até lá de diadema E matou, mandou mal, qual que é o seu problema? Você não ataca bem e nem o sistema Se mal tá de mão, cê veio de diadema Mas ele vem de a chama Eu aldeia, irmão, independente do local Isso aqui é uma união e tudo bem agora você cansa Volta pro b-boy porque na vida eu sei que esse otário cansa Não, não, cê não faz direito Contra o leozinho vai ficar insatisfeito Ele pensa que é bom, mas esse desmereza É um braço quebrado, agora eu quebro sua cabeça Não vai assim achar Eu sou MG, te conheço de Barueri, também de Itapevi E rimado ele mata mal Ele é ruim pra caralho, não vai mudar apenas o local Sabe por quê? Mas tudo bem, legal Eu vou continuar falando que você mata mal Porque rap é isso, é de coração também verdade Você mata mal pra fora, que se foda a localidade Mas tudo que vai, porra! Mas tudo que vai, porra! Aí, nem vem falar, nem vem pagar a falar Que a rua é nóis, pode quebrar todos os meus gostos Que eu preciso só da voz Só vai abster seu comércia Pois atenção, vê qual sangue que falhou mais na plateia Então se liga que eu te falo Você me conhece da antiga, mas você não pensa alto, amigo Você falou do improviso antigo Só que eu cheguei, eu tô avançado E você ficou perdido Então se liga só, foda-se que cê é o teu aldeia Eu não gosto de você, cê é bem bom, todo mundo te odeia Então cê tá ligado, né, parceiro? Cê pode quebrar minha cabeça, mas cumprir é verdadeiro Se liga aí, leãozinho, você não é leão Pode quebrar minha mente, se eu achar no coração Entende? É emoção na rima Você não manda disso, cê não sabe, não manda de disciplina Até me atrapalho no flow Mas tá ligado que se fosse jogo, já tá marcado, tem gol Cê entende? Já se goleada Porque cê não arruma nada E suas rimas é mandada É fraca, você é opaco Cala sua boca, senão vão ter que te procurar no mato Barulho pra batalha, família! Certo? Então vamos que vamos Aqui no meu lado esquerdo, leãozinho Aqui no meu lado direito, boladão, VL, certo? Então por ordem de rima Quem gostou faz barulho, certo? Então, quem gostou das rimas do leãozinho Faz barulho, menina Quem gostou das rimas do boladão, VL Faz barulho De novo pra garantir, certo? Leãozinho Roladão, VL 1 a 0, leãozinho Quem terminou, começa, família Sem localidade Wó, uó, 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 uó Itália OQG esvite, muito status Congalidade É o nosso Arítimo OQG esvite, muito status OQG ê ba under, mais status A ritual Léozinho Othem Domingo Você não contamina, você só pode ser anorexo Fala a sua boca que seu freestyle é morto sem nexo Você entende? Eu sou perplexo Que eu te bato igual pela localidade do universo Não é decorada não, acho que é provido na hora É uma forma de união, união, você falou, é coletivo Mas você não pensa isso, quando você tem seu pensamento impromitivo Mano, você é o início do microfone, na verdade, sei Leão é seu nome, Leão? Acho que não, amigo Porque se aqui fosse uma selva, você era o leãozinho Você entende, né, parceiro, eu perplexo Você é o leãozinho, sou o tiranossauro-rex Eita ele! Eita ele! Eita ele! Eita ele! Sangue! Ei, 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 é nóis Aê Ele falou que precisa da voz Essa que é a sua ideia Arranca sua corda vocal, depois passa na sua traqueia Fica! Você não é bom, me mata a plateia E se maltais agora, você é mal tomeia Fala das antigas, tudo bem, né, irmão? Você é das antigas e representa aqui na função Eu não queria te desmerecer Mas você tá há muito mais tempo e menos Eu já fiz mais que você Você é boladão chegado, você é boladão, perdão, me convite, todo colado Você não sabe mais o improvisado, te dei uma aula sem ter que ficar calado Você é louco, cachorro Então demorou Barulho pra quem gostou aí da rima do boladão BL Barulho pro Léozinho